Tenidade mental e quebrar minha casa inteira, tacar fogo na cidade e ficar conhecido por um latrocínio Sair matando todo mundo na rua com um martelo, tudo isso por causa que eu caí num joguinho online Ah não, tomara que isso não aconteça Tá complicado, tá complicado A vida tá difícil com este martelo Buguei? Não, não buguei 23h59, tô muito feliz, nunca avancei tanto 24h, suicídio, é É, pois é Pois é Perículo, perículo Olá, que passa manito Perículo, perículo de vida Manito, cuidado Misericuérdia Nube demais Tô jogando Xbox, falou-se O louco, mano O cara entra na live só pra falar isso, mano Nossa, Spy Nossa, cara Nossa, mano Caramba, velho Nossa, mano Falou, Mongols, vai de leve, mano Ah tá, tô falando tchau pro Spy Ah, beleza, mano Ah não, velho, não, não, não To live is to suffer To survive is to find some meaning in the suffering Friedrich Nietzsche Ah, auxiliary E aí Pelo 치